Debaixo o caso do... Pode ir? Gravando? Gravando. Olá pessoal, nós estamos aqui no Monte das Bem-Aventuranças. Aqui, que vários sermões, vários milagres aconteceram através de Jesus. E aqui nós lembramos também de uma oração que ficou marcada nos nossos corações como cristãos, que é a oração do Pai Nosso. Ele nos ensina como orar. Então a gente não poderia deixar de tirar esse momento aqui para declarar essa oração num lugar tão simbólico, num lugar tão especial. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Sobre nós, deixe o céu descer. 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 Obrigado.